Depois dos boatos de que um bailarino de Lexa seria o pivô da separação entre a funkeira e Guimê, a mãe do ex-BBB veio a público falar sobre o assunto com uma acusação grave sobre a ex-nora. Maria Cristina, a mãe do cantor, não teve papas na língua e revelou que o seu filho estava sendo traído há dois anos por Lexa com o dançarino dela. Ela disse, não compare o término deles com o de outra pessoa, pois Lexa sai com o bailarino há dois anos. Respondeu ela um fã da cantora em um comentário. O portal Léo Dias, a fim de não ficar nenhuma dúvida, deixa claro que MC Guimê tem duas mães, uma biológica e outra adotiva. A que entrou em contato com a reportagem foi a mãe biológica do cantor, Maria Cristina Amaral. A mãe de criação, Silvana, não se pronunciou desde a nova separação de MC Guimê.